Meu nome é Eridan Ribeiro, sou de Porto Alegre e aluno do Fraja há uns dois anos já. Então, o curso do Fraja, ele de fato é um divisor de águas. Ele é voltado mais para a parte macroeconômica. Os indicadores também são voltados para uma questão mais matemática do mercado. Não tem setup, não tem fórmula mágica, mas de fato a gente entender a matemática por trás disso, entender os pontos que o mercado vai trabalhar, é um diferencial muito forte do curso. De fato, ver o mercado como ele é, num global, não só uma simples vela, um simples gráfico.